Bom pessoal, vou fazer aqui os quatro cantos da feira de negras para vocês para mostrar o que a gente não mostrou no primeiro vídeo, mostrar no segundo vídeo vamos lá para acompanhar o que tem de bom aqui no curral Ô meu patrão, olha quem está aqui Olá meu patrão, e aí dói Tudo bom Neval, tem prestigio a feira de negras Tem que olhar o movimento aqui da feira Hoje está fraco, agora quinta-feira tinha gado com força aqui Tinha muito gado Tinha gado com força, não era aí Valdon Terça? Tava boa demais E assim, já está animadazinha, tá? Quanto é essa nuvilhinha mojada? Mojada? 2,5 mil Olha o tamanho da mojada Mojadinha E essa filhazinha aqui? Filhazinha 2 2 mil E a pardinha? A pardinha eu ainda fui 300 Foi barato E essa bichinha boa aqui também? 2 mil Agora é boa aqui a parda 2 mil Boa, boa 2 mil reais E a outra pardinha é do mesmo preço 1 mil e 300 reais 1 mil e 300 reais Vendei logo a outra Tá com uma verrugazinha, né? Rapaz, olha o tamanho Pra parir Parir novinho demais, vai? Agora tem uma bezerra boa da parda Essa daqui mesmo é uma delas Olha o cheiro do celular aí, Ivaldo 981-5175-6 Quem tem bezerra boa aqui na feira de negras é Ivaldo aqui Valeu, Ivaldo, boa feira Valeu, obrigado O vaqueiro aqui E aí, meu? Primeira Quatro 5 mil e 500 reais 6 conto 5 e 500 aí Ó, o cara diz 6, outro diz 5 e 500, então é 3 Quem tá falando 5 e 500 é eu 5 mil aí no papel vai-se embora Com 5 mil vai-se embora aqui Ah, e ali por 3 vai-se embora Esse tá aqui por 1.800 vai-se embora Vou cuidar que tá ficando bem mesmo Por 5 vai-se embora aqui 5 mil aqui já tá vendido Já leva boi pra casa E aqui por 3 mil 3 mil aí 3 mil reais aqui, ó Bezerra bom, mistice de parda agora É bom, bezerra aqui, ó Primeira Novinho, novinho Amigo, 500 aqui, ó E esse de fora é quanto, Edvaldo? 1.800 1.800 1.800 essa aqui Feira tem gado hoje também, ó Valeu, Edvaldo Chegando mais animais aqui Chegando mais gado na feira, viu E porco também Jusarrão, chegue no celular 981 07 08 23 Vai comprar carrinho de carneiro Carneiro de ponta Comprar ovelha Carneiro aqui Só de boiada aqui Quem tem é Jusarrão, viu É assim, ó E se for tudo o preço muda aqui, viu Vou lá no curral de novo E esses, essa cabra Quanto é essa cabra, Vaqueiro? Fala, Mané Primeira de luxo Quanto é essa cabra? É não, né? Ah, pois tá bom Vou mostrar aqui um cavalo pronto de esteira, viu Pedindo seis mil reais aqui Aqui no, na feira de negros tem de tudo aqui, viu Arrumado E o cabra teste O cabra vem e o cabra teste Pra poder comprar Teste pra poder comprar É Sai boi roando Sai Sai boi roando Não tem que pensar pra ele não Ô, 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 Mimí Oi Ele tem quantos anos nesse cavalo? É um cavalo em uns oito anos Em uns oito anos, né? Primeiro é de luxo o cavalo Tem o preço de vender ele? É o preço todo mesmo É o preço a seis É, já pedi, já passa Pra vender mesmo Pra vender mesmo Pra querendo pode me testar Não aguenta mais proposta, não? Não, não Porque ele vai pedir já na rede Pois deixa o número de celular aí, Mimí Ele tem cabeça no feijão Não sabe não, né? Mas vou deixar o meu E se for no dinheiro tem uma queda ainda É no dinheiro que eu tô dizendo Tem a proposta, não tem? Tem, no dinheiro tem Aham Tem Aí vocês ligam pra mim Que aí quinta-feira começa mais Mimí Na hora É, oitenta e sete, nove, oito, um, dezenove Vinte e três, quarenta e três Pode vir testar o cavalo A hora que quiser, né, Mimí? Na hora que quiser Em casa tem pista Tem pista na casa dele Bota o gado E já leva testar Só leva se prestar Se não prestar, não leva Valeu, Vivi Até quinta Manso de tudo Aqui estamos na barraca da minha amiga Vanda Ilma E aí, vaqueiro Primeiro Todo mundo enchendo bucha aqui Na barraca da minha amiga Vanda Ilma Coisa boa e barata Aqui na nossa amiga Vanda Ilma Bom dia Vanda Ilma Bom dia Primeiro de luxo Na hora Estamos aqui Saladinha na medida Vamos lá Vamos pedir a sua quentinha hoje Cadê Carol Carol foi ali em cima Olha, Divaldo Aqui serve quentinha Deliver aqui, viu Bebe Leva, viu E se não for dia de feira aqui Ela serve do mesmo jeito Todos os dias Na casa dela aqui Só é ligar 81026458 O atendimento é de primeira linha Aqui é É desse jeito aqui Alegre todo tempo A barraquinha de Vanda Ilma É assim Cheia direto aqui Na feira Quem vem à feira de negros E não come na barraca de Vanda Ilma Sai com fome Verdade Valeu, Vanda Ilma Um abraço Valeu, obrigada No curral do meu amigo Leandro É Leandro quer dizer que já vendeu dois, né Vendei do quentinha e o maior Não vou nem perguntar o preço Tem esse tourinho por quanto? Isso aí é pra vender por R$1.500 O boi desse por R$1.500 É com preço É com preço mesmo R$1.500 e o outro é E o outro é isso aí Esse aí mais com preço é isso aí Quanto? Esse aí é R$1.250 Pra vender ligeiro O preço é uma raiz Agora ele é mesmo Um boi desse por R$1.250 Eu já sei o preço de vender ele Já sabe É pra vender ligeiro Tem um boi desse por R$1.200 Primeiro E aqui R$1.500 tem o preço de vender também Tem a pedida Tem o preço de vender Tem vaca pra vender? Comprou vaca esse dia? Tem um ciclo Tem cinco lá Tem seis e cinco Tem cinco? Boa? Boa Boa? Ela foi testar duas Foi testar duas ontem de tarde Tirou dez por R$1.000 Tirou ele Vem sete Tirou lá Tirou de nove Mais dez de novo Ficou doido Pro R$1.000 Leandro Valeu e boa feira aí Leandro Obrigado Que legal Essa junta de garrota é tua? Foi Ô boi Quanto é isso aqui? Quanto é isso aqui? Manso É mansinho de tudo Já mansinho aqui Pode menino Mulher Trabalhar Já arão terra Mas chamando Vai logo logo Aprende ligeiro demais Isso é que nem papagaia Essa raça de boi Vai de se bora É Aprende ligeiro demais De graça Quatro mil conto aí Mansinho Você não vai ter trabalho De avançar boi Mais não Primeira de luxo aqui Isso aí É o que vem da mente De Zé Galê Que ele chama Aqui Deval Aqui na nossa região Aqui Deval Do bom sucesso Traga gato Pra aqui Pra feira de negra Traga Traga gato Pra cá Animar a feira E vem conversar Rever os amigos Não é não Seu É Tem que incentivar Ele vir mais pau Pra cá